Em letra cursiva branca, ao lado de cada rosto. Pai, papai, paiinho. Existem muitos tipos de pai. Pais que arriscaram sua vida trabalhando fora de casa. Pais que trabalham em casa e ficam mais próximos de seus filhos. Um filho adulto caminha ao lado do pai. Pais que perderam seus filhos. Um homem de meia idade olha para um porta-retratos. Pais que perderam seus pais. Pais que protegem a vida. Profissionais de saúde. Neste Dia dos Pais, nossa homenagem a quem ama e inspira. Feliz Dia dos Pais. Governo de Pernambuco.